O esforço chinês para controlar a Covid-19 provoca uma reação em cadeia sobre a economia mundial. E o Brasil já sente o resultado do que alguns preferem chamar de efeito borboleta. A principal fábrica do mundo parou. Os seguidos lockdowns na China para conter a variante Ômicron estrangulam a atividade da segunda maior economia mundial. O país é o maior fornecedor de produtos, componentes e matérias-primas para o resto do globo. E um gigante comprador. O enfraquecimento chinês é uma péssima notícia para exportadores de commodities como o Brasil, Chile e Austrália, que fornecem principalmente petróleo, cobre e minério de ferro. O Brasil acaba sofrendo também por isso. Essas novas restrições podem gerar novos choques na cadeia produtiva, na cadeia de produção global, afetando o Brasil também, que é um importador de itens importantes, não só para a agricultura, mas para o setor industrial como um todo. A metáfora do meteorologista norte-americano Eduard Lorenz, de 1969, sobre o efeito borboleta, que diz que o bater de asas de uma borboleta na China é capaz de desencadear tufões e tempestades nos Estados Unidos, é hoje perfeita sob o aspecto econômico. Detentora de mais de 15% do total das exportações comerciais globais, a China desperta preocupação do resto do mundo. Cadeias industriais altamente dependentes da fabricação chinesa de chips e semicondutores, por exemplo, vivem uma crise inédita. A Volkswagen do Brasil parou linhas de montagem por falta de componentes eletrônicos para os veículos. A indústria farmacêutica tem falta de remédios, como antibióticos e de pirona, por falta de insumos chineses. Até a tecnologia 5G no Brasil pode atrasar. A guerra na Ucrânia só agrava o cenário. Os fretes marítimos, que custavam 3 mil dólares por container, passaram para 8 mil e 900 dólares. Nesse ritmo, mesmo quando a borboleta parar de bater as asas na China, o vendaval no resto do mundo deve continuar. Uma solução seria contornar a Grande Muralha em busca de outros parceiros. Ficou muito claro para todas as nações que depender muito de um fornecedor ou de um mercado tem um risco muito elevado. Nesses casos extremos, é você diversificar mercados, não depender demais de um grande fornecedor ou de um grande consumidor.